Um dia bateu no meu carro e tá fugindo, cara. Fogo dos polícias. Bateu no meu carro e fugiu. Vem prendendo fogo dos polícias. Com prejuízo eu não vou sair, cara. Nossa, você é uma mulher ainda, cara. Não é? Não é? Não, não, claro. Ah, mano, já bati o carro semana passada, cara. É brincadeira, hein, cara. Gente, quer me deixar aqui? Como é que eu não vou fazer, cara? Deixa eu aqui ou você vai ou não vai, cara. Vai, já sei, então, irmão. Desculpa, dá a fuga desse boiinho que eu não vou fazer aqui mesmo. Não, para, corre. Olha, irmão, desculpa. Por favor. Por favor.